Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou no Colégio Agrícola novamente. A última matéria que nós fizemos por aqui, eu estive na cozinha, a professora Fabiane encaminhou o frisante de pecão preto. Isso aqui, então nós temos um quilo de ramo, o calo e as folhas e 10 litros de água. Então vai ferver bem, nós vamos tirar o picão daqui de dentro, esperar esfriar e adicionar o limão. O segredo desse frisante é agora, então nós vamos colocar ele em vazar, né? Claro que cada um usa, nós vamos colocar numa garrafa menor, mas cada um faz da forma que quiser, mas tem que ser no plástico, numa garrafa plástica, não pode ser de vidro, tem que ser num recipiente de plástico. E a gente vai espremer assim até o líquido sair, tá? Sim. Daí agora nós vamos tampar e deixar num local que não pegue calor. Então, tipo, qualquer local que seja assim, que passa ventilação, que seja fresco, mas não pega luz solar, não pode, tá? Isso aqui vai ficar parado. O que vai acontecer? Ele vai fermentar aqui dentro, por causa do açúcar, por causa do limão, vai começar a criar gás e ele vai estufar. Isso aqui vai ficar duro, agora eu consigo manusear, mas ele vai ficar duro. Quando ele ficar duro, você põe na geladeira e aproveita. E hoje eu vim experimentar, eu prometi pra vocês, imagina se eu ia perder a oportunidade de experimentar. Fala um pouquinho, ó, ele está aqui. Agora, por que que ele está numa garrafinha, essas garrafinhas de água? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris, tudo? Vocês lembram que ele passa por uma fermentação, ele é um frisante, então ele cria gás. Então, se vocês podem notar, ó, a garrafa, ela está redondinha, ó, ela já fermentou, ó, e ela fica com o finalzinho dela, né? Redondo, porque ela incha, ela fermenta, né? Então, não dá pra pôr em embalagem de vidro, não dá. Ela não, eu já tentei fazer isso. Tem que manter ela assim. Tem que manter no plástico, olha, e ela fica bem durinha, bem firminha, como eu comentei, justamente porque ela fermentou. Tá, agora eu tô... Por favor, pode pôr na táxi, porque eu tô com vontade danada de experimentar. Vamos ver. Sem gelo? Sem gelo. Sem gelo. Eu sei. Ela colocou gelo, mas eu prefiro sem gelo. Vou colocar aqui pra vocês experimentarem. Uma tonalidade, gente, impecável, né? Você não vê nenhum grum, nada, nada, nada. Não, ela fica bem límpido. Fica. Você não vai tomar? Vou. Vamos brindar. Tchim, tchim. A nossa saúde. A nossa saúde. Sucesso. Agora, vamos ao frisante. É bom. Muito bom. Gostinho de limão, né? Tem um... Lembra que a gente colocou limão, então ele pega o ácidozinho. Gente, que delícia. Quantos litros você tem por aí ainda? Nós fizemos três litros, só que aconteceu acidentes. Em casa estourou duas garrafas da minha casa, eu levei pra casa pra cuidar, né? Do bebê e estourou. Sobrou duas garrafas só. Gente, que delícia. É muito bom. Pessoal, não é só essa bebida formidável que é feito aqui. Olha só. Tem doce de leite, tem queijo com chimichur, tem o queijo normal, sem comer o tempero. Doce de leite que eles fazem aqui, costelinha defumada e torresmo. Agora, para, pra pensar, é do salame que eles fazem aqui, que é suíno. É, salame puro suíno. Puro. Não é salame mesmo. Gente, que espetáculo, que espetáculo. Isso é feito tudo pra degustação dos alunos, pra ele... O queijo, por exemplo, os doces a gente vende e o resto é pra consumo do colégio. Do colégio. Faz feijoada, daí coloca os, né, coloca os ingredientes, é que foi feito aqui no colégio. O salame, quanto tempo leva pra ele ficar prontinho? Depende de muitas... Do processo de defumação, da qualidade da carne, mas em torno de 5 a 6 dias ele já pode ser cortado. Esse aqui, ele tá já há 12 dias, tá? Pode perceber que ele tá bem curado, já bem maturado, mas ele já tá um tempo maior do que... É, geralmente a gente deixa. E esse queijo, porque só de olhar pra ele eu já lembro de uma polenta. O queijo quanto tempo leva pra ficar prontinho assim? Que delícia, gente! Pro queijo ficar pronto, em torno de uma hora. Mas pra ele ser, passar pro processo de cura, de maturação, em torno de uns 4, 5 dias. Porque esse queijo, cada queijo tem um tipo. Esse queijo é o queijo colonial, tá? Então não leva um tempo de maturação muito grande. Mas a gente tem queijos que maturam por 6, 7, 8 meses. Esse também é o mesmo, só que é o temperado. É o mesmo processo. Ele é o temperado. Ele é o temperado. E o torresmo? O torresmo também é feito aqui. Foi feito pra fazer uma feijoada aqui no colégio, né? Pros alunos experimentarem. Por isso tem a costelinha também. Daí a gente corta a pele do suíno e faz o processo aqui mesmo. E a costelinha? Também. E daí como é feito pra... É tipo um kit feijoada, né? Então a gente seleciona as partes mais... Com menos gordura pra ficar mais... O processo fica mais rápido e pronto. E o nosso famoso doce de leite pra comer... Ah, com esse queijinho. É, tu quer um... É muito bem, obrigada. Não, nem vou me arriscar. Vou ficar só no queijinho puro mesmo. Sim, esse doce de leite também é só açúcar e leite. É bem... Que é um processo demorado. É bem colonial, bem como era feito bem antigamente. Não tem nada de química. E demora, né? Demora. Bom, eu faço doce de leite em casa. Quatro, cinco horas. Eu sei o quanto que demora, né? Bom, gente. Aqui na cozinha está uma delícia. Os queijos. Tem o queijo colonial, o queijo com chimichurri. Tem o doce de leite, tem torresmo. Tem a costelinha defumada. Tem esse salame suíno que é uma delícia. É um espetáculo. É tudo muito gostoso. E olha, tudo embaladinho a vácuo, com muito cuidado. Mas eu vou conversar com o seu James, aqui da cozinha, que ele organiza. Eu quero ver o que é a função dele nessa cozinha. Eu não perguntei nada para ele antes. Bem, aqui é o seu James. Sim. Tudo bem? Tudo bem. Estou fazendo o que eu gosto, né? Estou no local que eu gosto. E sou agente educacional. E trabalho aqui há mais de 10 anos já. Eu ia te perguntar. 10 anos? É, mais de 10. Na agroindústria. Na agroindústria, isso. Então você e a professora Fábio trabalham juntos aqui. Sim, a professora Fábio ainda há mais tempo, né? Trabalhamos juntos. Os queijos embaladinhos aqui é para vender? Para vender, isso mesmo. Você já sabe o valor de cada queijo? A gente pesa, que a gente tem a balança, onde a gente põe as características do produto. Em torno de quanto, mais ou menos? Mais ou menos uns 12 reais, 10, a cada pedaço dele. Olha só, gente, que barato. O quilo está 30 reais. Isso aqui, mais ou menos, vai dar uns 400 gramas. Eu perguntei para a professora Fábio se esse queijo aqui não é de requeijão, porque, gente, de olhar assim, ele é tão cremoso. É sério. Muito show. É gordura dos animais. É gordura dos animais. É. Muito bom. É colonial, né? Nós temos as vacas aqui no colégio, fazemos a ordenha. São vacas gersen, né? Que produzem um leite muito... É bem melhor para queijo, que é mais gorduroso, né? Sim, sim, sim. Então, é toda produção nossa, com os alunos, para ensinar, né? Aqui é uma água indústria escola, né? Então, quer dizer que o queijo, salame, costelinha defumada, salame, doce e leite, tudo aqui vende? Tudo pode ser vendido, mas a prioridade também é atender os alunos, tá? Então, o que é produzido aqui é feito por eles, aprendido e servido, degustado por eles. O excedente é vendido. Nós temos uma cooperativa agora. Os colégios agrícolas do Paraná agora têm cooperativa, né? Esse é um decreto do governador, que nós temos cooperativa. Então, podemos comercializar os produtos excedentes, né? Para agredir fundos, para poder manter os projetos. Retorno para os projetos dos alunos. Ele já sabia tudo o que eu ia perguntar para ele. Então, ele já respondeu. Isso é muito bacana. Assim, vocês ficam sabendo o que acontece no colégio agrícola, que faz parte da história de Foz do Iguaçu. Então, gente, se vocês quiserem comprar um queijo... Essa lama é uma linguiça. Esse é salame, tá? É salame. É o salame, é. Porque linguiça é uma coisa. É. Isso também é outra coisa. A linguiça é uma frescal, né? Que deve se manter refrigerado. E aquela que se faz no churrasquinho no final de semana, né? Aquela é a linguiça, né? Essa você tem que defumar. É. Essa é defumada, isso. Então, tá. Então, as pessoas que quiserem comprar os produtos do colégio agrícola, vamos reforçar. Como que fazem? Ó, pode comparecer aqui no colégio, tá? Temos a cooperativa, bem na entrada do colégio. O colégio agrícola o pessoal conhece aqui em Formas, fica na General Meira, né? Esquina com a Avenida Imigrantes. É só vir no colégio agrícola, horário comercial, e temos os produtos à venda ali. Muito bom. Mas prazer em te conhecer, senhor James. Sejam bem-vindos. Estamos com as portas abertas a todos, tá bom? Por que James? Ah, James é... Eu acho que meu pai assistia muito filme americano, né? Entendeu? James não sei o quê, James. Então, todos nós filhos somos com J. Então, é tudo James, Johnny, Jane, Joel, Jean. João e assim, né? É, é. Tudo J. O pai acho que gostava muito. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, tá? E voltem sempre aí, ó. É, parabéns pelo tempero, viu? Você bem acometido com o tempero. Você e a prof. Isso, somos a equipe aí, sempre trabalhamos em conjunto, né? O professor Rinaldo só come, ele não sabe temperar nada. Não, ele também. Ou ele manja dos movimentos também. Pode conversar com ele. E os alunos, né? Os alunos cada vez aprendendo mais. Sempre. Você só fica na bebidinha ou você sabe também temperar alguma coisa, professor? Atualmente, só experimentando. Só experimentando. Fazendo o controle de qualidade dos produtos. E ver se tá tudo certo. Tem que passar pelo crivo do professor Rinaldo. Ah, um pouquinho, né? Sempre. E o que você achou da bebida? Eu gostei. Gostou, né? Gostei. É uma delícia também. Amei. Bom. Principalmente por ter valor medicinal, né? Acho que ele toma tudo com o peixazinho que tem por aqui. Alimentação saudável. Agora, o que dá gosto de ver aqui é saber que aqui tem esmero, qualidade, higiene total. Eu estou de bota aqui de borracha, se quiser saber. Então, aqui tem muito cuidado. Eu tinha que estar também, né? De máscara a gente tinha que estar. Mas não se fez necessário também. Mas teria que usar. Aqui eles cuidam muito da limpeza. Então, se você tem vontade de comprar um desses produtos, compre sem medo. Porque a higiene aqui, olha, é rigorosa. Até então. É verdade. Aqui da cozinha. Quer falar mais alguma coisa? Que da nossa cozinha? Da nossa. Eu já estou me sentindo em casa. Não, as portas vão estar sempre abertas. Sempre que vocês quiserem. Conhecer alguma, de repente acompanhar a produção do queijo, algum outro produto. É tudo delicioso. Não dá nem para acompanhar. A gente acaba comendo muito também. Parabéns. Eu fiquei muito, muito feliz em poder estar no Colégio Agrícola pela terceira vez, experimentando todos esses produtos que eles fazem por aqui, né? Eu quero agradecer, profe, pelo carinho e atenção que vocês, o professor Rinaldo, principalmente, deu para a gente nessas matérias. Eu aprendi um pouquinho mais o que se faz por aqui. Fiquei sabendo o que fazem. E é muito bonito. Muito bonito mesmo. Os alunos trabalham, estudam. E sai daqui já tudo fazendeiro. Tudo fazendeiro, fazendo o queijo, fazendo o queijo. Esperamos, né? Assim esperamos. Desejamos a eles que eles consigam uma belas fazenda, né? Porque eles vão sair preparados. Siga estudando e... Exatamente. Que sigam estudando e trabalhando para conseguir aí a sua fazenda, a sua chácara, seja o que for. Para colocar em prática o que foi, né? O que aprenderam no Colégio Agrícola. Que é tudo de bom. Muito obrigada pelo teu carinho e pela tua atenção. E parabéns. A nossa bebida ficou excelente. Obrigada, Tamiris. E assim como foi falado, vocês estão super convidados a retornar. Para a gente fazer outra matéria, né? Vamos fazer outra matéria de outra punk aí. Vamos escolher outra punk para fazer mais uma receitinha. Vamos sim. Eu gosto de tudo isso, então acho que um dia eu volto aqui para me coberto o resmo. Tá bom. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Eu fico por aqui com a nossa degustação no dia de hoje. Uma delícia. Amei tudo. Tudo que ela colocou aqui para a gente experimentar é extremamente delicioso e saudável. Vale a pena. Eu volto a qualquer momento com algo mais da cozinha do Colégio Agrícola. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem!